A madrugada já se aproxima No mesmo lugar Ouço o vento que embala o silêncio Pronunciar seu nome num triste sofismo Em meu peito ainda sinto teu calor E na boca o sabor do último beijo Noite, não me deixe neste abandono Por favor, devolva-me o sono Pra que eu possa com ela sonhar Quero esquecer a triste realidade Mas se o sonho aumentar a saudade Peça o sol pra me despertar Ouço o vento que embala o silêncio Pronunciar seu nome num triste sofismo Em meu peito ainda sinto teu calor E na boca o sabor do último beijo Noite, não me deixe neste abandono Por favor, devolva-me o sono Pra que eu possa com ela sonhar Quero esquecer a triste realidade Mas se o sonho aumentar a saudade Peça o sol pra me despertar Noite, não me deixe neste abandono Noite, não me deixe neste abandono Por favor, devolva-me o sono Pra que eu possa com ela sonhar Quero esquecer a triste realidade Mas se o sonho aumentar a saudade Peça o sol pra me despertar Peça o sol pra me despertar Peça o sol pra me despertar Peça o sol pra me despertar